Música I try to reach you, but that's nothing new I can't, I know, cause you turn around when I wanna kiss Oh, don't bring me waterfalls, say what you... Oi, gente! Tudo bem, vocês? O vídeo de hoje é, assim, uma declaração de amor pros amantes de papelaria. Porque hoje a gente vai fazer todas aquelas coisinhas fofas de papelaria que muita gente é apaixonada, só que geralmente são coisas bem carinhas. Sabe? Tipo, post-it, washtapes, aquelas fitinhas decoradas. Enfim, muitas coisas bonitas que quando a gente procura pra comprar geralmente tem um precinho meio salgado. E se você também é mão de vaca, tipo eu, você sente uma certa dó de dar dinheiro pra essas coisas. Então, nada melhor do que aprender a fazer todas essas coisinhas do nosso jeito, né? Eu espero muito que você goste do vídeo. Se você aí ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra já se inscrever, tá bom? Então, bora lá pro vídeo! Pra fazer os post-its, a gente vai precisar de fita dupla face, régua, cola quente ou cola branca, descola mesmo, e folhas coloridas. Primeiro, a gente vai dividir a folha colorida no tamanho que a gente quer o post-it. Os meus eu deixei pequenininhos, com 4cm de largura e 5cm de altura. Aí preenche toda a folha com esses retangulozinhos ou quadradinhos, enfim. E se sobrar alguma tirinha de folha, não tem problema, porque a gente também vai usar dependendo do tamanho. Assim que eu terminei de riscar todos os post-its, eu cortei fileira por fileira. Eu usei o estilete apoiado na régua, mas se você for muito criança, use uma tesoura porque é mais seguro e o resultado fica igual, tá bom? É só cortar bem retinho. E usando uma única folha de papel sulfite de cada cor, dá tudo isso de post-it. Por fim, é só abrir a fita dupla face e colocar vários quadradinhos um do lado do outro, e então cortar todos os excessos. E é assim que a dupla face fica no post-it. Quando terminar de colocar e cortar todas as dupla faces, junta todas as folhinhas e deixa elas o mais retinhas possível. E aí super rola usar prendedor de roupa pra que fique tudo bem juntinho e bem presinho. Com a cola quente ou a cola branca, junta tudo. Só espalhar a cola e se for cola quente, usa a régua pra espalhar ela bem rapidinho. E bom gente, é isso aí. Já dá pra fazer quantos post-its você quiser. E pra fazer os post-its menorezinhos com as sobrinhas do papel, o esquema é basicamente o mesmo. Prós-its menorezinhos com as sobrinhas do papel, o esquema é basicamente o mesmo. A gente vai usar mais dupla face, algum rolinho de papel e papel de presente. Primeiro mede a largura do rolinho usando a largura da própria fita dupla face. Aí é só cortar e pra ficar mais bonitinho, super rola pintar a parte de dentro do rolinho com branquinho pra ficar tudo bem clarinho. Com o papel de presente, a gente vai abrir ele, deixar ele bem esticado e colocar a fita dupla face do lado oposto ao que vai aparecer. Faz quantas fileirinhas você quiser. Eu fiz duas e ficou bem grandinho até. Aí é só cortar cada uma das tirinhas. Pra grudar uma tirinha na outra é só usar a durex mesmo e cortar os excessos. E não dobra o durex pra dentro, tá bom? É só usar ele pra unir e então cortar o que sobrar. E aí pra enrolar a tirinha no rolinho é só tirar um pedacinho da proteção da fita e grudar a pontinha no rolo. Então enrolar toda a tirinha. E pra segurar a tirinha quando você terminar de enrolar é só fazer o mesmo esquema que você fez pra grudar. Cortando lá a pontinha e grudando na fita. E é isso, Xuxu. Só fazer quantas washes você quiser e com as estampas que você quiser. Pra fazer seus próprios adesivos você vai precisar basicamente de papel adesivo. Você encontra ele em papelarias e ele é um papel um pouco mais grossinho que o papel sulfite e ele é todo adesivo. E também vai usar canetinhas coloridas e lápis de cor. Enfim, o que você tiver aí. Aí gente é super tranquilo. Você pode fazer desenhos no papel adesivo ou até mesmo imprimir nele imagens da internet. Eu acho mais legal desenhar então eu peguei algumas inspirações na internet e reproduzi do meu jeito. Basicamente eu usei o que eu já tinha aqui em casa. Tipo canetinhas e lápis de cor. E alguns desenhos eu colori com lápis de cor, outros com canetinha. Enfim, fiz de várias formas. E foi assim que ficaram todos os meus desenhos. E agora gente, aqui vai o segredo pra fazer um adesivo bem bonitão. É só tomar cuidado na hora do corte. Tenta fazer um corte que contorne o desenho e principalmente deixe uma bordinha branca no desenho. E aí assim que cortar tudo é só sair colando seus adesivos por aí. E pra finalizar, amores, aqui vai uma inspiração pra usar todas essas coisinhas legais. Aqui eu fiz uma página de planejamento de metade da minha semana. Aí eu usei a wash tape dividida na metade pra fazer as divisões dos dias. Eu usei os post-its pra destacar as coisas mais importantes do meu dia. E eu usei os dois tipos, o grandinho e o menor. E eu usei também o adesivinho pra enfeitar aí a folha. E foi assim que ficou a minha página super linda e cheia de coisinhas bonitas. Bom, amores, isso foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem uma parte 2 ensinando a fazer outras coisas. E quais coisas vocês querem que eu ensine. E é isso, gente. Me acompanha lá nas redes sociais. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo que sai na sexta-feira. Tá bom? Tchau!